Vamos ver se não ia cobrar assim. Rapazinho, nem pro cara chegando. Chegou, peguei na roupa. Ele quase pegou a menina, cara. Pô, parece que ele carregou ela ali, sei lá. Trocou duas armas. Duas armas. Parece que tu pegou na menina, cara. Na mãe dele, né? Essa ali na... Na mãe dele. Na mãe dele. Rapaz, pode pegar uma abertura. É que...